Salve, salve família! Começando mais um vídeo novo aqui no canal Retomando O vídeo anterior Que eu deixei vocês na curiosidade Que liguei a fortuna e não mostrei a zoada Mas ainda bem que eu não mostrei pra vocês Porque a zoada tá Uma merda Vamos mostrar pra vocês agora Que tá ruim demais Tá uca, tá um barulho feio Do jeito que a gente não gosta Então hoje o que a gente vai fazer Vamos abrir ela, preparar E ver se a zoada vai melhorar Se não melhorar, corta ela E deixa daquele jeito Porque eu tô achando muito grande Tem quase duas fortunas ali Dá pra ver lá? Vou ligar ela pra vocês aí Que a zoada está horrível Vamos lá A bichona A bicha já tá grande Porque tá ligado que a gente não deixa o nome de fortuna A gente corta aqui Mostra pra vocês como que tá zoada Mas tá no livro Ligo Ó como tá fria Aqui está horrível Então O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é abrir ela e preparar Ver se vai mudar alguma coisa Ver se vai mudar alguma coisa Vamos até vomitar Com a zoada feia daquela Você é doido Vamos preparar e ver se dá um jeito Porque se não Hoje é domingo Segunda-feira A gente passa mais A gente passa nela Corta toda Eu tenho um Cadê você? As coisas pra preparar a bicha Onde é que eu enfiei? A palha de aço e a lã de vidro Eu vou procurar aqui e a gente já volta Aqui Botei aqui e não tá Pronto, achei Tava no meio da bagunça ali A bagunça aqui é monte É Até aqui Lã de vidro Não tem uma palha de aço Porque hoje é domingo Não tem como achar Vou usar Bombril mesmo Isso aqui Eu vou tentar tirar a boca Porque eu tô sem martelo E São os preparativos Pra deixar aquela zoada menos feia Pelo menos isso Vamos Esturrar Estufar Pra gente fazer daquele jeito Como a gente deixa Pra ficar bem Apertadinho Sem Lugar pra vazar Pra zoada ficar bem Bem Rouca Bem filé Vamos lá preparar isso Uh 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 Aí também não, né? Vamos lá Tira a boca da bicha E começa a preparar Então Vamos tirar Tentar a boca Tudo bem, Maria Tentar tirar a boca com isso Vou tirar e já volto Se eu conseguir, né? Porque eu tô sozinho Não tem como gravar E tirar com a mão só Com duas ferramentas Então Tentar tirar e já volto Porra, Vivi Só uma hora até Pra me atrapalhar Desgraçado Depois de uma hora Tentando tirar Daquele jeito Só saiu com o martelo E com o martelo Também demorou Arregacei a boca toda Mas Vamos pros preparos Ô, Vivi A zoada aí Molha aqui As Lã de vidro Como eu falei Não tenho palhaço Hoje eu vou jogar o bombril Apertar bem Apertar bem Quando já for pra botar Eu gravo pra vocês Se ficou diferente Botou A parte do começo E a parte do final Pra vocês Comparar Se a zoada ficou boa ou não Então vamos lá Já estou só me encoçando Vou pegar uma água aqui Preparar E a gente empurra pra dentro Esse diacho Já voltamos Até a tampa Tem três camadas de cada E vamos empurrar pra lá pra dentro Se a zoada não ficar boa Vamos ter que cortar Porque tá bem Feitinho E Empurrar pra dentro ali Quando tiver Eu mostro o resultado final E vocês avaliem Já a gente volta Terminei família Deixei a moto ligando um pouquinho ali Mas eu não vou Como é que se diz Esquentar ela agora Pra inflar Então família Já deu um rolê com a bichinha Já deu uma esquentada O som já mudou Ainda bem Porque eu Meu Deus do céu O som tava feio demais Mas não ficou daquele jeito Quando a gente corta A bicha que fica pequenininha Mas Ela do jeito que tá grande E o som que ela tá Eu gostei bastante Não sei se vai ficar no vídeo igual Mas vamos mostrar pra vocês Aqui embaixo agora Vou descer Ligar ela Mostra a zoada E depois comparo no finalzinho E vocês falem aí Nos comentários Se mudou muito Ou se mudou pouco Ou se a gente deve cortar A bicha demorou Bora lá com a gente Se liga só Isso aqui ó Tá vendo? Você vira? Foi eu tampando aqui Pra Sair o excesso D'água Vou ligar pra vocês verem Como é que tá Vê se ficou diferente A zoada E aí E aí família Viu aí como ficou? Fala pra mim se não ficou melhor que antes Pegar logo o PC Passar os vídeos E editar A parte do começo E a do final Pra vocês verem a diferença E isso aqui A gente não deu uma rasgada ainda Pra Esquentar bem Pra inflar bem E ficar Melhor ainda Mas diga aí pra gente Se não teve mudança Eu vou botar logo no começo Sem preparar E o final preparada Agora quem vai dizer Eu vou botar aí Logo no começo do vídeo Ela sem preparar E agora preparada Pra ver se teve alguma mudança Se não teve O que vocês acharam Se mudou Ou não E se não gostaram Vocês falam pra mim Fala assim no comentário Corte essa porra Que tá uma bosta Corte ela pela metade Preparo de novo Eu faço outro vídeo Pra vocês Avaliar Se ficou melhor Ou não Então Se a família Tá bom na City Pega o final do vídeo E comenta Ó como tá fria Tchau